Não toque mim, majestade, por favor. Assim você vai fazer a cair em lágrimas dos meus... Seja bem-vindo, se inscreva no canal por gentileza e vamos ao resumo da novela Terra Prometida de quinta-feira, 25 de janeiro de 2024. Salmo pergunta a Urias como é que vai, ele diz que vai muito mal, pois não vendeu uma sandália sequer. Salmo diz que não seja por isso e tenta comprar uma, mas ele não aceita. Diz que Salmo está fazendo por pena e o que ele quer é trabalho, dignidade, é ser útil. Ele pega as coisas dele e vai embora e Milá chama Rabi para ir dar um apoio para ele. Jéssica chega e dá uma de boazinha, ela diz para Salmo que viu tudo, que não apareceu um cliente para comprar o serviço daquele senhor e que é de partir o coração. Ela abraça Salmo e diz que com o tempo isso vai mudar, os estrangeiros serão aceitos. E que eles farão a diferença, vão dar o exemplo. Salmo sorri e acredita no que escuta. Jibá conta que Axa quebrou a fivela na frente dele. Melquias diz que ele fica cercando a moça, mas não tem nenhum compromisso, que ele deveria se casar logo com ela antes de ser passado para trás por Otiniel. Ele gagueja e diz que é muito novo para se casar. Acã escuta e diz que esse casamento seria bom para as alianças, pois eles dariam um jeito em Iru e Jibá se tornaria o herdeiro para liderar Tibro de Judá. Ele diz que esse casamento também seria bom para ele se tornar o líder dos hebreus. Jibá até tenta dizer que é muito novo para se casar e ele diz que quem decide é ele e que ele vai se casar e é já. Eloy vai até a tenda de Acã e diz para Melquias que Josué quer falar com ele sobre os próximos passos da guerra. Jibá reclama dizendo que Josué só procura Melquias e ele é um guerreiro melhor do que o irmão. Acã diz para eles se preocuparem com o assunto mais importante e manda ele se arrumar, pois eles vão até a tenda de Caleb falar sobre o casamento dele com Axa. Na sequência Salmo e Melquias já está escutando Josué falar que a conquista de Jericó foi só um começo. Ele é azar completo dizendo que a ordem de Deus é bem clara, eles têm que conquistar toda Canaã. Josué diz que a batalha não é deles, mas sim do Senhor e eles não podem parar, descansar ou desistir e vão dar os próximos passos para conquistar o reino de Ai. Caleb diz que não podem avançar sem ter informações sobre a cidade e a família real. Josué diz que quem seria mais indicado do que a dupla que já cumpriu uma vez com êxito e que tem certeza que Deus os guiará. Diz ainda que Salmo é um dos melhores guerreiros e juntos eles formam uma ótima dupla. Além de corajosos e inteligentes, ele conta com a proteção de Deus. Salmo diz que eles estão ali para servir o exército do Deus de Israel. Melquias diz que está pronto para o que der e vier. A seguir Salmo já está falando da missão que recebeu para Jéssica. Ele fala que mais uma vez Josué confiou nele e em Melquias e ele não quer desmerecer sua confiança. Ela diz que não gosta de nada disso. A última vez que ele foi para Jericó, ele trouxe Raabe. E espera que indo a Ai ele não traga nenhuma mulher com ele. Salmo se afasta e diz, é com isso que você está preocupada? Faça-me o favor. Corias não se conforma de não ter vendido nenhuma sandália. E que no acampamento muitos dos hebreus os verem como inimigos. Ele quer ir embora para outro lugar. Milá diz que não vão se arriscar pelo deserto, correndo todos os perigos. Eles vão ter que se adaptarem. E o tempo resolve tudo. Orias fala, será que resolve mesmo? Melquias vê Jibá todo arrumado e pergunta se ele está indo para uma festa de casamento. Acã diz que ele quase acertou. Eles estão indo agora e ele vai pedir a mão de Axis em casamento para Jibá. E diz que está dando o primeiro passo para se tornar o líder de Israel. Pergunta o que Josué queria com Melquias. Ele diz que quer que ele seja espião de novo e vá até Ai com Salmo. Acã diz que são ótimas notícias e vão fazer do mesmo jeito que fizeram em Jericó. Pede que Melquias fique de olho em todas as riquezas. Pois a de Jericó está guardada debaixo dos pés deles e garantirá o futuro deles brilhante. Salmo avisa a família de Raab que vai ficar um tempo fora e vai ser espia em Ai. Raab diz que se for como foi em Jericó ele corre um risco imenso. Ele diz que vai confiante porque Deus o protege e a fé é o escudo dele. Raab diz que sabe disso e gostaria de estar em Ai para ajudá-lo mais uma vez. Milá dá uma olhada para Urias. Calu leva Kira para ver sua mãe nas masmorras. Ao sair para se esconder dos guardas eles saem por outro lado e dão de cara com um ritual onde Ravena e Zaira sacrificam os coelhos. Calu olha assustado e diz a velha Zaira é uma bruxa. Otiniel vai até a tenda de Caleb e encontra Gibá com o pai. Ele diz que não sabia que estava com visita e vai se retirar. Caleb pede que ele fique e diz que ele é da família. A Khan diz que foi até lá pedir a mão da filha de Caleb para o seu filho pois todos sabem que os dois se gostam. Triste Otiniel põe a fivela em cima da mesa que levou de presente para Axa e se retira. Ela pede ao pai que responda e pare de suspense. Noemi pede que ela que se contenha pois quem tem que resolver é Caleb. Rune vai até Pedael e diz que vai se casar com Livana e seu sogro autorizou a fazer uma festa em Naftali. Pedael diz que é uma alegria fazer uma festa para um casal tão amigos. Maqui se aproxima e diz que então esse casamento vai sair mesmo. Ele abraça Rune, dá os parabéns e fala no ouvido dele. Não é todo homem que aceita mercadoria usada. Indignado Rune empurra ele e os dois trocam socos e são separados. Ele dá de observa tudo. Caleb diz que não pode dar uma resposta agora pois o casamento de uma filha é muito importante. A Khan diz que pensou que ele fosse fazer uma festa e pergunta o que impede que ele responda agora. se é alguma coisa contra ele ou contra o filho. Caleb pergunta a ele se ele prefere ouvir ou não já. Ele diz que é claro que não e deixa que Caleb responda depois. Jibá convida o pai para se retirar da tenda e deixar a família conversar. A Aksa pergunta porque seu pai não respondeu agora que Jibá tomou uma decisão. Ele diz que a decisão não foi dele e parece ter sido de A Khan. Ela é revoltada e pergunta se ele quer que ela fique solteira e sai da tenda correndo. Sem sono, Durgal manda buscar a Tileia. Ele diz que ela combina com a decoração do seu quarto e faz uma proposta a ela. O corpo morto do marido pelo corpo vivo dela. Elidade chama Rune do meio da confusão e pergunta o que aconteceu. Rune diz que foi ofendido por Maqui. Elidade pergunta qual foi a ofensa. Ele mente e diz que eles se desentenderam no campo de batalha. Pede licença e sai. Calu acorda os meninos e diz que a Zaira é uma bruxa. Todos caem na gargalhada. Caleb fala para Noemi que tem alguma coisa em A Khan, pois ele acha ele falso. É a filha dele e tem que esperar um homem digno dela. Noemi concorda com ele e ele pede que ela converse com a filha. Ela diz então que o pior fica para ela. Caleb responde, você que pensa. Ainda tenho que dar a resposta para A Khan. A Khan diz que teve vontade de finhar um punhal em Caleb. Jibá diz que não estava mesmo a fim de casar. Melquias pergunta se a resposta for não. A Khan diz que ele vai estar comprando uma briga com ele. Na hora que os lagartos decidem dar no pé, Zaira entra e pergunta se eles estavam indo em algum lugar. Durgal manda Tileia subir ao leito e ela fica desesperada. O arauto entra na história e a defende. Ele diz que ela é magra, que ela é um graveto e faz Durgal desistir dela e pede que os guarda a leve de volta para as masmorras. Se você gosta do conteúdo, participe comigo deixando seu like e seu comentário. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sino. Até o próximo vídeo e fique com Deus. Depois eu penso o que fazer com ela.